E o Ronaldinho já foi considerado o melhor jogador de futebol do mundo, todo mundo sabe. Mas além de ter habilidades com a bola, o Gaúcho é um empresário que investe em diferentes áreas. E muitos se perguntam como que Gaúcho gasta sua grande fortuna. Então no vídeo de hoje, vocês vão descobrir tudo sobre a vida luxuosa de Ronaldinho Gaúcho. Nascido em 1980 na cidade de Porto Alegre no Rio Grande do Sul, Ronaldo de Assis Moreira, ex-jogador de futebol, que fez muito sucesso nos campos de vários times. Desde criança, Ronaldo mostrava o seu interesse pelo esporte, até que integrou no sub-17 do Grêmio. Suas habilidades com os dribles e os passes, logo fez o futebolista ser notado por outros times. Também tendo vestido a camisa, por exemplo, do Paris Saint-Germain, do Barcelona, do Milan, do Flamengo, do Atlético Mineiro, do time mexicano, Querétaro e, por último, do Fluminense. Jogando na seleção brasileira apelidado como Bruxo, viveu grandes momentos e foi bastante aclamado pelos telespectadores, participando da quinta vitória do país na Copa do Mundo de 2002. E não é à toa que Ronaldinho Gaúcho já ganhou dois títulos de melhor jogador do mundo, um legado que carregará por toda a sua vida. E com sua aposentadoria dos campos, Ronaldo atualmente é um empresário que possui várias fontes de renda, podendo viver uma vida regada a muitos luxos. Ronaldinho é um cara de muitos amigos que adora reunir a turma para fazer um churrasco e jogar uma pelada em sua residência. Mas ele não só possui uma propriedade, mas sim, um portfólio de dezenas de imóveis. Uma das mansões mais famosas do Gaúcho fica localizada na Barra da Tijuca, um dos bairros mais caros e nobres para se morar, no Rio de Janeiro. A residência de 3.500 metros quadrados já foi uma vez anunciada para o aluguel no Airbnb durante a Copa do Mundo no Brasil, o que deu mais chances para conhecermos um pouco mais de seu interior. Para o aluguel de temporadas, a diária do imóvel custava surpreendentes 34 mil reais, sendo que a mansão é avaliada em 20 milhões de reais. Já outra propriedade do Camisa 10, que pode chamar de sua, fica localizada em sua cidade natal, Porto Alegre no Rio Grande do Sul. A casa de mais de 4.000 metros quadrados, com piscina e campo de futebol, fica em um condomínio. Porém, não há muitas informações sobre o imóvel. E tudo indica que ele possua uma gigante área também em Porto Alegre, onde comemorou seu aniversário de 41 anos. Mano, se eu contar com a minha casa deles, você não acredita, mano. É tipo, o cara tem 25 hectares, mano. Eu acredito. Outra residência do jogador fica em Belo Horizonte, Minas Gerais, local que ele recebe amigos para curtir um som, e relaxar na piscina nos dias mais quentes. Por ter jogado no time do Barcelona durante um período, Ronaldinho adquiriu uma casa na Espanha, a qual Fontes afirma, que ele mantém até os dias de hoje para passar férias, e essas são apenas algumas das várias propriedades do R10, já que ele, é um grande investidor do ramo imobiliário. Especula-se que o futebolista, possua mais de 50 imóveis. Entre eles, um sítio de 8,9 hectares na Orla do Guaíba, em Porto Alegre, e um apartamento na Barra da Tijuca. Ronaldinho Gaúcho, como a grande parte dos jogadores de futebol de sucesso, gosta de ostentar automóveis nada básicos. Em uma conversa gravada com Lucas Foresti, Ronaldo revelou os carros que já teve em sua garagem. Durante o período em que viveu na Espanha, e depois na Itália, o futeboleiro teve um Homer H2, veículo de grande porte de estilo militar, e de motor V8. E esse robusto carro pode ser encontrado hoje, no mercado de seminovos por cerca de 35 mil dólares. Antes de ir embora do Brasil para jogar no Paris Saint-Germain, ele contou que tinha um Audi TT conversível, esportivo que chega até 350 km por hora. Sendo que a versão mais nova e completa desse luxuoso veículo, é vendida por volta de 68 mil dólares. De volta ao Brasil, R10 adquiriu um Chevrolet Suburban, espaçoso e confortável automóvel de motor V8, capaz de compor 8 pessoas, podendo custar aproximadamente 65 mil dólares. Já um dos carros mais caros que os jogadores já foi flagrado usando, trata-se de um Bugatti de Veyron, personalizado, veículo que chama atenção por onde passa, a máquina limitada e rara, é capaz de ultrapassar os 400 km por hora, e talvez seja por isso que ela pode ser encontrada por 1.9 milhão de dólares. Já em viagens, o gaúcho costuma alugar carros de luxo, durante temporadas como já mostrou em suas redes sociais, uma Ferrari 488, que custa por volta de 350 mil dólares. E o Lamborghini Aventador de 500 mil dólares. Ronaldinho Gaúcho, vive uma vida bastante fora da curva para a maioria das pessoas, tendo dinheiro de sobra para viver experiências únicas. Bastante festeiro, o gaúcho, é bastante conhecido nas redes, por ser o rei dos rolês aleatórios. Quando o assunto é viagem, por exemplo, ele já conhecia o inúmeros destinos, se hospedando sempre em hotéis de luxo, uma cidade que o jogador parece gostar bastante, trata-se de Dubai nos Emirados Árabes. Neste local, ele só se hospedou em resort cinco estrelas, como no Palazzo Versace. Um palácio de arquitetura italiana do século XVI, que oferece bastante requinte, tendo diárias de 1.500 dólares. Outro hotel que ele já se acomodou por lá, trata-se do Nick Beach. Resort à beira-mar, que possui uma infraestrutura mais contemporânea, com alojamentos que custam dependendo da época do ano, 4.500 dólares. Por último, o mais caro dos hotéis que Ronaldinho já ficou em Dubai, é o Ferry Palma e Jumeira. Considerado um dos mais badalados da região, onde certamente os jogadores se divertiu bastante. E nesse empreendimento, existem suítes que podem custar 6 mil dólares por noite. Mas isso é pouco perto do tanto que o jogador gasta com lazer, afinal todo mundo sabe que ele adora festas, e está sempre bancando os passeios para seus amigos. Porém se engana quem pensa que o gaúcho só pensa em curtição, ele é um cara que gosta de ajudar o próximo, já tendo participado de ações de caridade. Um dos seus feitos inclui a criação do Instituto Ronaldinho, o qual se dedica ao incentivo do esporte para crianças carentes, além dele também ser parceiro da Unicef. Outro exemplo de filantropia do futeboleiro foi a doação de seu anel, com as marcas de sua carreira para uma associação de caridade francesa, o qual será leiloado e o dinheiro arrecadado será revertido para ajudar crianças. Muitas pessoas têm o sonho de se tornarem jogadores de futebol, afinal a vida que a maioria deles leva, é de muito conforto, e com o gaúcho não é diferente, mesmo que ele não esteja mais nos campos. O gaúcho fez um belo pé de meia para gastar com os seus luxos, um aspecto na vida do R10 que demanda bastante dinheiro, são os seus cuidados com sua aparência. Exemplo disso, Ronaldinho faz parte do time das celebridades, que investem um bom dinheiro em seus sorrisos, afinal é o cartão postal de qualquer pessoa e para melhorar a sua autoestima, a celebridade fez uma cirurgia nos dentes em 2013, que consiste na retirada de excesso de gengiva denominado gengivoplastia. Além de colocação de facetas de porcelana, de acordo com o G1, tudo esse procedimento do R10, pode custar por volta de 150 mil reais. Outra coisa que o jogador faz questão de investir, é em relógios de grife, acessório que tem bastante destaque em seus looks. Ele já foi visto, por exemplo, com uma edição limitada de coleção do jogador de basquete Lebron James com a marca Aldemar Spiguet, item feito em muro rosa e moldura de titânio, avaliado em 420 mil reais. Dessa mesma grife, Ronaldinho pousou nas redes sociais com um modelo em ouro branco e diamantes encrustados num relógio que pode custar mais de meio milhão de reais. Muito além de ter habilidades com a bola, Ronaldinho é um empresário que possui fontes de renda em diferentes áreas. Ele já teve, por exemplo, sua própria linha de relógios esportivos, tendo quiosques de venda nos Estados Unidos, e também uma linha de vinhos que leva seu nome, em parceria com a vinícola Cordella. Mas sem dúvidas, uma das maiores apostas do gaúcho é a música, já que além de já ter lançado alguns trabalhos com pagode, ele agora está investindo bastante na área da música. É um desafio novo, é uma paixão antiga, porém um desafio novo. Bola é antiga. Já sabe, né? A bola não fica quadrada, né? A gente não pode se complicar. Em 2021, ele inclusive abriu uma gravadora, e um estúdio em Belo Horizonte, denominado Tropa do Bruxo, projeto que tem reunido artistas como Djonga, McHic e Doca. Além de ser um empresário do novo empreendimento, o gaúcho também tem participado ativamente dos trabalhos, aparecendo nos clipes musicais. O Tropa do Bruxo conta ainda com uma loja virtual para os fãs de Tu Rap e do ex-jogador tendo itens que vão desde camisas de futebol até linhas de joias com colares. De prata, que custa até 3 mil reais. Outra fonte de renda de Ronaldinho é com as suas publicidades. Ao longo de sua carreira, ele já foi garoto propaganda de grandes marcas como Nike, Heineken, Gatorade, Honda, Pepsi, entre outras. Já em seu Facebook, ele possui mais de 50 milhões de seguidores, e enquanto no Instagram, R10, possui mais de 57 milhões. Onde também pode fazer dinheiro com publiposts, a exemplo das postagens de divulgação na Copa do Free Fire. Aplicativo de viagem de ônibus, buzer, famosa liga de basquete e NBA, campanha de 50 anos da marca Hot Wheels, em parceria com a Uber, moda esportiva Nike, entre outros. Ronaldinho Gaúcho, durante os seus 17 anos de carreira, como jogador profissional, conseguiu acumular uma grande fortuna com seus altos salários, e isso sem contar, com suas outras fontes de renda. Para se ter uma ideia do salário do jogador, que nos times que já integrou. No Flamengo nos anos 2011, por exemplo, o Gaúcho, possui o sétimo maior salário do futebol mundial, recebendo anualmente, cerca de 26 milhões de reais. Incluindo os patrocínios convertendo para valores atuais, esse rendimento representa algo em torno de 12 milhões de reais. Já no time Barcelona, quando o futeboleiro estava no seu auge de carreira, ele faturou em 2005, quase 60 milhões de reais, o que trazendo para valor atuais, equivale a mais de 180 milhões de reais no ano. E se engana quem pensa que R10, viu suas fontes secarem após deixar os campos de futebol. Em 2015, por exemplo, ele manteve bons rendimentos com campanhas publicitárias, ganhando por mês cerca de 2 milhões de reais. E apesar de não se saber qual o valor exato, Ronaldinho Gaúcho possui de patrimônio aos seus 41 anos de idade, algumas fontes estimam, que sua fortuna seja próxima aos 550 milhões. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal.